podcast do Jorge, tenho o prazer de receber um convidado novo no canal, mas que não é novo de tempos de conversa, porque já teve duas vezes no canal Outra Liga e nas duas foram conversas incríveis, sempre surpreendendo, pra mim você me surpreendeu aparecendo no Brasil, Felipe Soares, seja bem-vindo. Eu também me surpreendi com isso aí, eu não esperava, e aí foi do nada, obrigado aí Jorge, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra, sou sempre grato de estar aqui, trocando essa ideia com você, como você falou já de antes, quando a gente estava lá, bem atrás, você deu atenção, foi uma das coisas que eu sempre falei com você, de se valorizar, independente de onde está o atleta, então isso pra mim é incrível e sempre é um prazer de estar aqui conversando com você. Na tua história de vida é muito legal, e aí quando começou, vai em três anos de canais, um pouco mais de três anos de canais, a gente vai pegando amizade, que nem tem contigo, vai vendo os caras indo para um monte de lugar e começo de ano no Brasil, sempre tem muita gente que quer tentar a sorte aqui, voltar, abrir mercado, quando eu vi você, e aí logo depois eu vejo que o Out vai transmitir, eu falei, caramba, que legal, cara, mas como é que você chega no campeonato carioca então, porque você falou que foi surpresa? Foi surpresa, eu estava na Bulgária, né, a última vez que a gente conversou eu estava na Bulgária, não lembro, é, eu estava na Bulgária, e aí eu fiz duas temporadas lá na Bulgária, na real duas temporadas e meia, e aí eu tinha mais seis meses de contrato lá, e porém eu não, como eu não quis renovar, eles quiseram renovar, mas eu não quis, eu queria algo, um desafio novo, e aí quando eu volto para o Brasil de férias, no final do ano, que lá é a metade da temporada, eu já vim já pensando em outras possibilidades, e aí através dos meus empresários surgiu essa oportunidade de estar indo para o Bangu jogar o Carioca, e como eu nunca tinha jogado no Brasil, que eu saí novinho, com 17, eu saí do Brasil sozinho para ir lá, foi oito anos lá, tipo, na Europa, passando por vários países lá, rodando e tudo mais, e aí quando veio esse desafio, tipo assim, para falar real, sinceramente, nem era a melhor proposta que eu tinha no sentido de financeiro, eu abri mão da Bulgária para vir aqui, só que era uma proposta no sentido de desafio, no sentido de abrir mercado, foi o que você falou, e isso pesou mais para mim ali no momento, e aí eu decidi, e foi incrível, não me arrependo da escolha que eu tomei, foi incrível, e aí eu fui pro Carioca jogar o Carioca. Não vou negar que torci, não torci só para um time lá não, mas não vou negar que torci bastante para ti, porque eu falei, pô, que legal, uma puta vitrine dessa, cara, todo mundo podendo te ver, enfrentando os caras famosão aí, como é que foi essa experiência para ti, porque que nem você falou, saiu cedo, nunca tinha tido a chance de jogar profissional no Brasil, ainda mais num palco desse, né? Pô, foi incrível, Jorge, foi incrível, principalmente a questão, assim, tipo, jogar contra os grandes, né, os gigantes aí do Rio de Janeiro, foi também algo para eu me autoavaliar, o nível que eu estava, meu desempenho individual, jogando contra esses caras, e aí, tipo assim, eu estava, foi tudo muito rápido, pra você ter ideia, fechei, tipo, de uma sexta para apresentar numa segunda, e eu tinha passagem já de volta para a Bulgária num sábado, então os empresários foram na minha casa, foram cinco empresários lá na minha casa, eu abri a minha casa para eles, eles foram lá, a gente conversou, e aí já descartei a Bulgária, e aí ficou tudo muito rápido, porque eu estava de férias, então, tipo, há uma semana atrás, antes de estrear no Carioca, na minha cabeça, tipo assim, eu já ia para voltar para a Bulgária, mas antes de estrear, eu estava, tipo, de férias, e aí, tipo, treinando com o meu pai para me ajudar ali, fazer uns fundamentos, quando ficar parado, e aí uma semana depois, eu estava estreando no Carioca, no Campeonato do Carioca 2024. Ah, nem deu para fazer uma super pré-temporada, nem nada, essas coisas assim, tipo... Eu estava, eu estava já em campeonato na Bulgária, só quando eu vim para o Brasil, você, né, férias e tal, então, procurando as coisas, e não é aquele treino, aquele treino que a gente treina em casa, não é aquele mesmo treino que você está numa equipe, uma pré-temporada, treinando e tudo mais, não é a mesma coisa, não é, e aí eu estava nessa, tipo, meu pai, fundamento assim, tipo, fazendo comigo e me ajudando, eu fazendo suicídio, um treino físico, enfim, aí duas semanas depois, na real, uma semana depois, eu estava estreando no Carioca, e duas semanas depois, eu estava no Nilton Santos, no Engenhão, jogando contra o Botafogo, assim. E foi legal, porque eu pensei, será que, quando eu anunciava, eu pensei, legal, mas muita gente assina, não joga, porque eu sou moça, jogou direto, eu acho que foi até legal para abrir porta até para outros caras que estão fora, para mostrar que um cara que fez o nome lá fora, que muitas pessoas não conhecem, tem toda a capacidade de mandar bem aqui, cara, então... Foi, para você ter ideia, o pensamento foi, se eu vou chegar, vou em busca do espaço, tudo mais, é a primeira vez que eu estou jogando no Brasil e tal, e aí eu joguei o primeiro jogo, fui bem, graças a Deus, e aí foi indo nessa crescente, dentro da competição que é curta, né, ela é curta, se você não classifica e tudo mais, ela é curta, e até se você se classifica, os estaduais hoje são curtos, é mais uma preparação para o brasileiro e tudo mais, para quem tem, né, e aí para quem não tem calendário depois é tipo o campeonato da vida ali, né, o campeonato do ano, então fui tendo essa crescente e é importante falar no sentido da adaptação, graças a Deus consegui me adaptar rápido ao estilo de jogo, à intensidade, enfim, e aí eu tive essa sequência, mano, essa sequência foi muito boa dentro da competição, e as experiências dentro da competição foram incríveis também, tipo, jogar contra os grandes, estar ali, sabe, desempenhando, performando, então, como eu falei, eu não me arrependo dessa decisão que eu tomei. Ah não, com certeza tem um monte de gente que iria estar no teu lugar, cara, um monte, um monte. É, foi incrível, foi incrível. Não pesou mais calor do Rio de Janeiro, cara? Meu Deus, Rio de Janeiro já é quente, Bangu é mais quente ainda. É, tem o pessoal que fala, Rio de Janeiro, Bangu, né, Bangu é aquele calor que... Nisso, mas é um forno, né, cara? Os próprios cariocas falam, Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. O nosso estádio lá é a moça bonita que a gente mandava, meu Deus, é porque eles explicaram, ela fica num vale, a cidade fica num vale, assim, né, Bangu fica num vale, e aí, tipo, a brisa bate por cima, assim, depois acumula aquele calor, assim, por isso que é muito mais quente lá. Lá é muito quente mesmo, muito quente. É tipo Ribeirão, né? Ribeirão também é um decidão, fica um negócio tapado, assim, vira um acúmulo. Ribeirão, ó, se você arrepia quando tá frio, a gente arrepia de tanto calor, de tanto... Era muito quente. Só que, por outro lado, também preparar fisicamente lá era incrível também, porque não chegar no jogo, você voava. É, deu pra ver, não dá pra negar, não é puxação do saco, quem quiser ver vai conseguir ver até hoje, né, isso que é legal também, na internet. E aí, como você é um cara que surpreende sempre, eu vejo no São Bernardo, cara, eu falo, pô, foi no Cachorrão trabalhar com o Renato Peixe, o cara que eu entrevistei no canal, faz um futebol muito legal, muito, muito legal. Eu achava que o São Bernardo ia subir, cara, mas a competição era bem difícil, né? É, era competição difícil, o time era novo, surpreenderam, fizeram uma campanha incrível, acho que perdeu dois jogos de, não sei, 16, alguma coisa assim. É, enfim, futebol é detalhe, e foi definido no detalhe ali nas semis. E é isso, com certeza, próximo campeonato aí da 3, eles vão estar ali batendo de novo, pra subir. Como é que foi, de sair do palco do... Aqui no Brasil, eu não sabia, fui descobrir com o tempo, você pode se transferir um monte de vezes, né, cara? Ah, eu tô aprendendo tudo isso agora, velho. Tipo assim, eu tô aprendendo na... vivendo, assim. Tava no Carioca, daí acabou, e aí, tipo assim, veio essa possibilidade de subir com o São Bernardo, que é meu empresário, meus empresários, eles têm o clube lá, enfim, tinha essa possibilidade. Aí eu, pô, gostei, mais um desafio, mais algo novo que eu nunca tinha vivido. Falei, bora, vambora. E aí, eu cheguei lá pras quartas. Então, eu joguei... Não, eu joguei o último jogo da fase. Joguei cinco jogos. E lá, graças a Deus, consegui me adaptar bem também. Pra você ter ideia, eu fiquei sabendo que... Desses cinco jogos, eu fui três vezes seleção da rodada. Sim, é, então. Você chegou super bem, cara. Eu falei, cara, que legal, porque o time joga diferente de todo mundo. É um time que joga o bolo no chão, passa bastante. Não tem uma bola à toa. Ou seja, tem pressão no zagueiro, né? Foi. E no final da competição, eu fiquei sabendo que meu nome foi indicado pra estar na seleção do campeonato. Tipo assim, claro que o meu nome não ia estar, porque eu joguei só cinco jogos de não sei quantos. Mas eu fiquei feliz, sabe? Só pelo nome estar lá, tipo, é o reconhecimento do trabalho. Então, foi outra experiência muito legal, né? Jogar um paulista ali. Então, tipo, no Carioca, fui um paulista. E São Paulo, eu aprendi ali, todo mundo falando que é bem visado o futebol, né? Futebol é muito valorizado em São Paulo, independente da divisão. E aí, foi, tipo, foi um mês ali, um mês e meio. E foi bom também pra mim, porque, como eu falei, eu fui novo pra Europa. Então, quando eu vinha de férias, eu ficava no máximo 20 dias. Então, ali em São Bernardo, eu tava duas horas da minha casa, da minha família, né? Pra quem entende aí o preço que a gente deve pagar por causa do futebol, de estar longe dos nossos e tudo mais. Então, todo final de semana eu conseguia ver eles, tipo, ir pra casa. E isso, pra mim, foi muito bom, pro meu mental também. Sentia falta disso. Pra você ter ideia, no Carioca, foi a primeira vez que minha família viu um jogo meu profissionalmente, pessoalmente, no estádio. Ah, o pessoal saiu do interior de São Paulo pra ir pro Rio de Janeiro. É, eles saíram de Indaiatuba, foram pro Rio de Janeiro ver o jogo, saíram de Indaiatuba, foram aí no São Bernardo, viram os jogos que dava pra ver. Então, tipo, foi uma outra experiência incrível, assim, pra mim, sabe? Foi... Até uma pergunta curiosa, porque não é todo mundo que joga um Carioca e uma A3. É parecido, Nilo? Não. A3 é mais doideira, assim, tipo, é mais, sabe, mais pegado e tudo mais. É que eu acho que o futebol do Rio é bem mais lento que todos, até, né, cara? O negócio é muito mais cadenciado, mas compensa pra parte técnico, os caras muito bons tecnicamente, taticamente, né, nem se fala dos grandes, mas essa é a diferença. A diferença dessa, que o futebol carioca, o que eu senti, né, na minha experiência, que o futebol carioca é muito mais cadenciado e aqui o Paulista é muito mais força, muito mais intensidade. Né, que você trabalhou com o Renato Peixe, não dá pra ficar parado, né, cara? É, o Peixe, o Michelzinho, pô, os caras são incríveis, excelentes profissionais, o Marcio, excelentes profissionais, aprendi e aprendo muito com eles. Hoje a gente tá trabalhando junto aqui no Ipatinga, né, já dá essa ponte aí. É, né, o pessoal até fala, nessas redes que acompanham o futebol no interior, fala que o Renato Peixe é o guardiola do ABC, né, cara? Porque o cara joga um jogo diferente, é. Valoriza bastante a bola, pressiona bastante, tipo, as linhas totalmente dinâmicas, é um jogo, é um jogo, é legal de ver, cara, eu assumo que eu vi os jogos, aí quando você foi, pô, fiquei mais curioso ainda pra ver, pra ver essa adaptação foi super bem também. Que nem não, é puxando o sapo, tá na seleção da semana sempre, então, não sei o que eu tô falando, foram os outros que viram também, viram a mesma coisa. E aí agora, você me surpreende, aparece no modo 2, não, você não tá no modo 2, você não tá na Série D, né, cara? É, do nada. Você jogou um nacional agora, cara, tipo... Do nada, do nada. A gente tá no meio de maio, você já tá no terceiro clube. Ô, Jorge, tava no modo 2 desse ano, eu não esperava, tipo... Tava acontecendo muita coisa, tipo, que nem... A gente tá em maio, né, mas antes de entrar em maio agora, foram 4 meses e eu passei por 3 estados, mano, tipo... Muito doido isso, sabe? E ao mesmo tempo, legal de tá vivendo essas experiências, né, trabalhando no dia a dia, pensando também a longo prazo, Então, eu vim pra esse desafio aqui, jogar essa Série D. Mas por quê? Aquilo que eu... As janelas fecharam, né, depois dos estaduais, B e A. Tiveram algumas situações e tudo mais, mas não se concretizaram. E aí eu vim aqui, né, pra tá em movimento, porque meio do ano eu tô voltando de novo, se Deus quiser. Se não mudar, né, porque o futebol muda muito rápido. Mas meio do ano eu tô voltando de novo pra Europa, né, então eu já acertei. Então, tipo, eu não queria me ver essa opção de ficar em casa, mas a gente sabe, atleta não pode estar em casa, sabe? Tipo, a gente tem a possibilidade de estar em movimento, de estar... E aí eu aceitei esse novo desafio e a gente veio pra cá. Isso até é o que eu não te perguntei fora do ar, quando a gente vive trocando mensagem, que eu falei. Eu pensei, caramba, é tão difícil estabelecer numa primeira divisão europeia que nem você fez. Eu pensei, nossa, será que ele decidiu voltar pro Brasil de vez? Não, de fato, você tá deixando as duas portas abertas. Essa é real, né? É, o fato de voltar pro Brasil foi, na real... Eu nunca pensei no sentido... Não que eu nunca pensei. Sempre foi uma vontade minha jogar aqui, sabe? Todo mundo que tá fora sonha em poder jogar aqui, né, cara? Já é, tipo, jogar uma Série A aqui. Jogar no Engenharia, jogar no Maracanã, jogar... Pô, o que é? Beleza, eu joguei no Maracanã porque o Maracanã, nos nossos jogos que bateu pra jogar lá, tava em manutenção. Senão eu tinha realizado esse sonho. É, mas jogar nos puta palco. Alguns foram pra Manaus, alguns foram pra Brasília, sei lá, tipo... É, eu joguei no Engenharia, eu joguei lá no Mané Garnicha, aquele dia, eu fiz isso. Sabe, a gente foi lá pra Sergipe jogar contra o Flamengo. Então, tipo, foi incrível. Contra o Fluminense eu não joguei porque eu tava suspenso. Mas foi incrível. E aí, é... Então, eu tenho essa vontade, claro que eu tenho. Mas sempre gostei muito de jogar lá fora, tipo... É... Pelo fato, porque eu saí novo, sabe? Rodei muito lá e também, como você falou, eu abri mercado lá. Então, tipo, esse fato de eu ter vindo pro Brasil, eu tinha a possibilidade de ter continuado lá, depois que eu saí da Bulgária. Tinha alguns mercados. Mas quando apareceu essa oportunidade de estar jogando contra os gigantes aqui, estar jogando aqui no Brasil, perto da família também, e aí você vai juntando, entendeu? Tipo, vai juntando os pontos e até se tomar a sua decisão, que vai ser o melhor num todo. E aí eu aceitei o desafio. Vim pra cá sem pensar. Mas já com a cabeça de... Não, não vou. Eu quero voltar pra Europa, sabe? É, o risco é dar muito certo e abrir uma porta mais incrível ainda. Mas é que se vier uma chance num carioca, num paulista, ou até num mineiro, sei lá, algum outro estado, num clube muito específico, balança mesmo. Não tem como, né? É verdade, é verdade. E aí eu falei, mano, vamos pra cima. Vamos que vamos. E aí tudo aconteceu. Foi incrível. Foi incrível mesmo. Agora, como é que tá essa realidade que o Ipatinga é meio São Bernardo, é isso? O Ipatinga tá... O Ipatinga que é verde tá meio preto e branco, é meio cachorrão, né? É, e aí o técnico, a comissão trouxe alguns atletas e aí a gente veio pra cá pra esse desafio também. E aí a gente tá trabalhando aqui. Tamo ainda encaixando, né? O modelo de jogo, se adaptando e tudo mais. Mas a galera tá pegando, comprou a briga e vamos pra cima. Tamo na competição. É, porque essa fase de grupos, quase todo grupo da Série D tem alguns times claros, favoritos. Acho que a dificuldade é realmente adaptar o jogo do Renato, que é diferente, né, cara? Não foi o time inteiro, né? É, não é o time inteiro. Então, tipo, essa ideia de jogo, acho que precisa de um tempo, não tanto tempo, mas a gente vem numa crescente, por mais que a gente saiba que futebol é resultado, a gente vem numa crescente no sentido do jogo, no sentido de entender, no sentido de fazer o que tá sendo proposto. Então, a gente vem nessa crescente, crescente física também, sabe? Quando a gente chegou aqui, a maioria não tava num preparo físico apto pra tá em competição. Então, a gente teve aí uma semana de nove dias, é, tipo, até chegar o jogo, nove dias pra... pra de preparação. Então, foi, tipo, uma mini pré-temporada. Teve que puxar mais. E ontem já teve esse ponto positivo. Perdemos no detalhe. Perdemos. A gente jogou fora de casa. A gente teve, tipo, quatro chances claras de fazer gol. Os caras tiveram, tipo, lá do gol, sabe? Então, é... o resultado... Mas a gente sabe que é resultado. A gente tem que ganhar. Aquele serviço tem que ganhar. Mas esses pontos estão, sabe? Estão juntando as peças pra gente, se Deus quiser, no próximo jogo, que é sábado, sair com os três pontos. Agora, lembrando dos nossos papos no outro canal, eu lembro, acho que até era a primeira gente falando. Eu te chamo de Luiz, te chamo de Luiz Felipe, o time de Felipe Soares, em alguns lugares estava a Lipe. É. Aí eu vejo alguns lugares a LZ. E, de fato, você, no mundo fora da bola, você é a LZ Lipe, né, cara? No mundo fora da bola, eu sou a LZ Lipe. É a LZ Lipe. Desde quando, cara? Ah, desde que eu... Eu tirei do papel tudo que eu já tinha, no sentido de... Sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de batalha de rima, de rap. E eu escrevia muito poesia, do que eu vivia, do que eu vivo. E aí eu comecei a transformar essas poesias em músicas, sabe? Minhas vivências em poesias e as poesias em músicas. E aí, na Bulgária, só que eu tinha sempre uma neurose de, tipo, ah, não posso confundir futebol e música, não posso fazer, sabe, o que vão pensar, o que vão achar e tudo mais. Só que aí eu desencanei disso, dessa mentalidade, e falei, mano, tem como dividir. E a música, eu vejo como um dom que Deus me deu para estar alcançando outras vidas, sabe? Tipo, a música tem um poder incrível. Quem não gosta de música, sabe? Então, é muito difícil alguém não gostar, alguém não ouvir. Então, a música tem um poder incrível aí para influenciar, um poder incrível para curar, para alcançar pessoas, para salvar pessoas. E aí, eu comecei a... Comprei um estúdio lá na Bulgária, via sozinho, comprei um estúdio para mim. Estou até aqui com o estúdio, eu levo ele para onde eu vou. É que nem minhas coisas de gravar vídeo aqui, meu microfonezinho, minha câmera, tudo, porque... E a mesma coisa, meu trabalho não é esse. Mas é aquele negócio, se o seu trabalho principal está entregando bem, o pessoal ainda fala, caramba, além de eu estar jogando bem, o cara ainda é criativo tudo, né? Então, fazendo bem, aquilo até complementa, né? Hoje em dia. Talvez no passado, acho que nem tanto mesmo. É. E aí, eu falei, vou dar esse passe, aí eu dei esse passe, comecei a lançar as músicas, e aí tem até aqui, você comentou sobre a Arca de Noé, que é uma música, um rap, um trap ali, sobre a minha vida, fazendo, né? Falando de Deus, também num todo. E aí, eu lanço a música, e aí tem um amigo meu, o Roger, vou dar um salve pro Roger, o DJ, lá do Rio de Janeiro. Ele lança, ele trabalha há muito tempo com isso, ele tem me ajudado, né? Nessa parte aí, de lançamento, de tudo mais, de concílio. E aí, cara, ele lançou e tudo mais, eu tava lá na Bulgária ainda, eu ia jogar contra o Levski, Levski, você sabe, com o time grande lá. Sim, da capital, que tem o Tsunami, né, cara? Isso, Tsunami. Aí tem o Ricardinho lá também, enfim. Aí o... O que acontece? Aí eu tava na véspera, assim, seis horas da manhã, era meia-noite aqui no Brasil, ele manda mensagem pra mim, o Roger, o que lança minhas músicas. Mano, sua música tá no gospel flow, que não sei o que e tal, tipo assim, animadaço, animadaço, e gospel flow é a maior playlist do segmento, da vertente da minha música, tá ligado? E aí eu falei... Isso no Spotify? Isso, no Spotify, na gospel flow. Imagina, um cara desconhecido entrou na playlist que todo mundo quer tá, né? Isso, exato, só que aí eu não sabia. Aí eu perguntei pra ele, irmão, o que é gospel flow? Eu não sabia. Eu não sabia, tipo, mano, imagina alguém receber esse tipo de pergunta, pra chegar até a ser uma ofensa, né? Ele começou... Você me chamou pra quê? Você nem sabe o que é um negócio. Aí ele começou a explicar, ele gosta muito de futebol, ele acompanha muito futebol. Aí ele começou a explicar, dando exemplo de futebol, ele falou, mano, você tá no, sei lá, você tá no Bangu, mano, você tá no seu time, você tá no Flamengo, jogando no Flamengo. Aí você se destaca, mano, e você entra na seleção, te chamam pra seleção, é como se colocasse sua música na seleção, na seleção de músicas e tudo mais, das melhores. E ele foi explicando, tipo, eu tenho artistas aqui com vários números, vários views, famosos e tudo mais, e eles lançaram música igual você. Eles estão bravos aqui, porque a música deles não entrou na gospel flow. E, sabe, aí eu fui começando a entender, fui começando a entender. e aí ali foi, tipo, uma resposta de Deus pra mim, tipo assim, tá vendo? Deixa que eu tô cuidando da parada, você só faz sua parte, o dom que eu te dei aí, você usa, e o resto é comigo. E a playlist da música entrou lá, e ainda tá lá, isso faz o quê? Faz cinco meses, e ela segue lá, sabe? Tá indo pra 190 mil no Spotify. Então eu entrei e, tipo, lancei, aí comecei a lançar várias. Lancei com a minha irmã, lancei um EP agora, chama Boa Nova, tem várias paradas, no YouTube também tem. Aí eu fiz um evento 100% gratuito lá na nossa igreja, lá, um monte de gente, centenas de pessoas foram, a gente apresentou a música ao vivo, sabe? Então, tipo, tem esse universo aí fora dos campos, que graças a Deus, Deus tem capacitado e usado a gente aí como ferramenta, sabe? Eu vejo o futebol como uma ferramenta também incrível de influenciar, tá trazendo, né, a palavra dele, enfim, quem verdadeiramente Cristo é. E trazendo também através da música, então são ferramentas, Jorge, que a gente usa, né, a nossa vida aí, dentro do propósito de vida, dentro da missão que a gente está aqui, porque eu acho que se a gente não tiver um propósito de vida, a gente não tem sentido pra viver, sabe? Tipo, por que que a gente está aqui? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente faz o que faz? Então, eu vejo esses meios como, para um fim, entende? Então, Elis Elip está aí, fora da bola. É que nem o meu canal também, meu canal dá propósito pra muita coisa, muito ideal, que eu acredito. Certinho. Não só com Elis Elip, mas com outros caras também, e a gente que vai, a luta, muita gente no Brasil acaba desistindo, não sabe como sair, você deu a cara a tapa, foi pra divisões bem menores, coisa que muita gente não submeteria, humildade, todos os papos com uma energia super positiva, quando muitas vezes, talvez nem tivesse tanto motivo aparente de estar assim, né? É verdade. e eu gosto muito de mostrar isso pra galera, pra inspirar, e agora você também consegue em outros meios, né? Inspirar essa galera. Verdade, é verdade. Pô, isso aí que você falou é, é real, velho. Eu, eu me perguntava, pô, por que que eu vou, tipo, eu senti a paz de ir pro desafio, mas ao mesmo tempo, nossa, não é que nem, vamos usar um exemplo. Eu tava numa, A1, Série A do Carioca, do Estadual, né? E aí tu vai, pra uma A3, paulista, aí aquilo que tu fala, nossa, tava numa A1, achei que, e tal, vindo sondagens, de time de Série B do Brasileiro, e tal, e aí vai, é o concreto, vem A3, sabe? Só que ao mesmo tempo, sabe, eu levo, tem um texto bíblico que fala, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então eu trago isso pra minha vida, então, se eu quero, se eu quero chegar lá no muito, se eu não for fiel no pouco, tipo, eu vou estar sendo um hipócrita. Se eu confio, se eu falo que eu confio, no que eu creio, enfim. Então essas coisas de se submeter, de humildade, eu vejo que são sementes, sementes. sementes, 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 não tem como. Alguma hora eu vou colher, sabe? Então por isso que procuro sempre estar assim, alegre, independente. Ontem a gente perdeu um jogo, né, que era pra gente ter ganho, tipo, pelos detalhes do jogo. Hoje o clima, pra quem sabe como é que é o futebol brasileiro, as cobranças e tudo mais, hoje o clima já não estava legal, no clube, sabe? Só que eu não posso deixar isso me consumir, não posso deixar isso definir, sei lá, mano, na minha vida, sabe? Tipo, bem antes. Então, tá no nosso controle de sábado, ir lá e buscar os três pontos. Então, ter essa maturidade, no sentido de, o que eu vou deixar tirar a minha paz, o que eu não posso deixar tirar a minha paz, independente de vitória, derrota, faz parte do jogo. Mas eu não posso trazer isso pra minha vida, senão eu não vou viver nunca, sabe? Então, no sentido de onde eu estou, o que eu fiz, eu deixei de fazer, o que as pessoas falam sobre, sei lá, o Felipe Soares, não é o que é o Felipe Soares, entendeu? Então, tipo, tenho aprendido isso durante o tempo de saber quem eu sou, sabe? Saber que um acerto, sabe, não me define. Então, um erro também não me define. Eu ganhar um jogo não me define. E eu perder um jogo também não me define. Sabe? Então, ter essa paz, mano, essa paz de espírito, essa paz no mental, que pra mim é tudo, tem tudo a ver com o mental, sabe? Então, é importante você falar isso, porque eu procuro viver assim. Eu procuro viver assim todos os dias, e pensando, vivendo um dia de cada vez. É que, eu não sei a tua história toda, mas a história que eu conheço já de conversar contigo, de ter feito duas outras entrevistas no outro canal, até mostra isso, né? Porque o caminho pra você chegar na primeira da Bulgária foi mais atípico ainda do que já ter ido pra quinta da Espanha, quarta da Espanha, né? Eu não lembro agora o que foi. Aham. E você viu que dava pra chegar. Não que, eu não imagino que naquela época que você tava saindo da Espanha, eu falava, vou fazer esse caminho pra chegar lá, mas você foi atrás, né? Acho que... É, foi a sétima da Itália. Passou três meses, eu tava na primeira da Bulgária. É, então... Muito louco. Não que dá um conforto, mas te dá essa paz de que, seguindo aquilo que você acredita, realmente vai levar, né? Vai chegar, que nem você falou da semente, né? É, da semente. Vai na terra, é sobre isso. É sobre isso. E a ideia dos canais é colocando sementinhas pra contar uma história contigo já tem, com alguns outros caras já tá tendo também, de contar essa trajetória e te poder fazer um compilado, de mostrar não só a vida aqui de jogador, mas a vida fora dos gramados do jogador. E acompanhar como é um... Talvez seja a profissão mais louca que tem, mas te proporciona experiências inacreditáveis, né, cara? Incríveis. Incríveis. Tipo, eu saí de casa pela primeira vez com 13, sozinho, aí eu fui pra lá, pro interior de São Paulo, aí com 17, com 17 foi do Brasil, aí foi Espanha, cidade de Barcelona, aí foi Alemanha, machuquei na Alemanha, aí o Nava tava num centro de reabilitação do Barcelona, eu treinava com um privador físico aqui, numa sala, aí do meu lado tava o Rafinha, do Bayern, na época, o Thiago Alcântara, treinando com ele, e a gente resenhando, aí depois eu, pá, vou pra Alemanha, Alemanha, Berde Bremen, subi 19, aí depois eu vou pra, 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 historio, Portugal, volto pra Espanha, enfim, aí a gente foi campeão lá na quarta divisão da Espanha, subimos, tipo, histórico, aí você vai indo, vai pro historio, volta pra Espanha, aí vem pandemia, aí para tudo, aí você vai pro São Paulo, Correia, Maranhão, fica um mês lá, treinando, depois você volta pra Espanha de novo, aí você vai, aí você vai indo, Itália, aí vem Bulgária, aí do nada é um Carioca, aí você tá jogando contra o Vasco, empatando com o Vasco, numa nega rincha, sabe, tipo, naquele dia lá, tive um desentendimento com o Berret, e aí, tipo, 40 mil pessoas gritando, uh, vai morrer, uh, vai morrer, morra, você é louco, sabe, você dando risada naquele ambiente, e aí você vê que, tipo, a maturidade, o mental de antes já não é o mesmo, tipo, como você vai dar risada com 40 mil pessoas falando, uh, vai morrer, e aí você fala, nossa, tô gostando disso, sabe, então, tipo, não tá tão longe, não tá tão longe, e aí você tá jogando contra o Botafogo, eu que deu um a um jogo, não lembro agora, dois, eu vi o jogo, foi, foi, foi dois a dois, o juizão se complicou lá, mas enfim, foi expulso naquele jogo, então, o jogo foi muito louco, foi muito louco, acho que, todo jogo contra grande, assim, o pessoal vê com uma grande chance, né, pra eles foi como derrota, né, pra gente, como vitória, enfim, mano, então, essas experiências que você falou, eu tenho vivido elas, e graças a Deus, aprendido muito, sendo fiel no público, sendo humilde, no sentido de, independente de onde estiver, aprendendo a tratar os outros bem, o ser humano, vendo o lado do ser humano, não só essa parte do produto, né, que é o futebol, valorizando a cada momento que eu posso estar com a família, sabe, que não é sempre, então, posso dizer, Jorge, que eu tô vivendo, graças a Deus, sabe. E nesse pouquíssimo, louquíssimo tempo de 2024, as sementinhas que você deixou aí, já deixou uma com o Renato Pesca, jogar cinco jogos com ele, deixa eu ter uma impressão claríssima de que você consegue entregar, tá aí com ele de novo, claramente, tenho certeza que o que você fez no Carioca também chamou a atenção de muita gente, só que, pelo visto, o quarto papo nosso vai ser no outro canal, né? É, vai ser no outro. Bom que vamos, e lá eu já vou estar em algum outro lugar, que nem, já abro aqui, meio do ano eu tô indo pro Chipre, na primeira divisão, já acertei lá, o treinador já me livrou, então já tá tudo certo, então, questão de tempo aí, voltando pra Europa, conhecendo outro país, conhecendo outra cultura, e indo pro próximo desafio, eu acho que, acho não, cada dia eu tenho, sei lá, percebido mais que eu nasci pra isso, pra essa loucura aí. E outro país totalmente diferente, cara, né? Totalmente não, vai, acho que vai ficar entre Espanha e Bulgária, que você tava em Varna, né? Lá na Bulgária? É, não era, não. Vratça, Vratça. Bota e Vratça, não era Varna, Varna que é praia, né? Isso, Varna é praia. Varna é praia, é, então, é, mas vai ficar mais ou menos a vida é bem mais profissional do Chipre, né? Eu já fui pesquisar, Chipre ele é dividido, norte e sul, só que a parte norte é dos turcos, e a parte... E ninguém entra lá, né? Ninguém, é, ele só é, a parte norte é reconhecido como um país só pelos turcos, e aí tem a parte sul que é a grega, a parte grega, né? Eu vou ficar nessa parte grega, em Lanarka. Então, lá é lindo, é uma ilha, a qualidade de vida deve ser incrível, e é uma primeira divisão, é um mercado bom, né? É um mercado bom ali pra Turquia, é um mercado bom, tá mais pros... tá mais, ao invés de Ásia, também, ali, é Catar e tudo mais, mas tá mais pra Europa Central, então vai ser mais um desafio, mais oportunidade de estar ali, é, aparecendo pra, pra outros mercados. É, é um país onde tem gente que fica muito tempo, porque o lugar é bom, é, mas também tem gente que vai pra muito lugar, porque tá exatamente o que você falou, tá num ponto que, pode ir pro outro lado do mundo, ou pode ir pra Europa também, e acontece muito, né? É, tá perto de Israel ali, Jerusalém, enfim, tá perto da Grécia, perto da Turquia, então, é um mercado amplo, e busquei referências com empresários também, amigos e tudo mais, então, é uma boa oportunidade. Sem dúvida, não perde contato não, a gente vai continuar conversando, pra fazer quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas, entrevistas contigo, contando coisas muito boas dentro e fora dos gramás, hein, senhor Felipe Soares? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, dia 24 tem música, hein, vou lançar uma música já, daqui 10 dias, na real, com a minha irmã, com a Isa Soares, com a Isabela, e aí, pô, quem quiser aí, tá acompanhando, né, lá no Instagram, vou tá divulgando mais, lz.lip, e o nome da música é Mundo Insensível, que ela vai falar mais um pouco da nossa realidade, nos dias de hoje, sabe, então a música vem pra refletir, pensar sobre a nossa vida, e como estamos vivendo, Mundo Insensível. Isso aí, fechando muito bem, vamos acompanhar, seguindo o Spotify, pra ele continuar na, na playlist do segmento, isso aí, Elize Lipe no Spotify, no YouTube, Elize Lipe, é só colocar Elize Lipe, que vai achar lá, se quiser saber sobre música, busca Elize Lipe, se quiser saber sobre futebol, busca Felipe Soares, e aí, a gente segue. Isso aí. Aqui vai ser mais do Felipe Soares, mas não vou deixar de falar da curiosidade da música, que eu gostei do Arca de Noel, quero ver essa outra, já gostei um pouco do trechinho, já que você foi divulgando, já, né, então, tô curioso pra ver aí, mas feliz demais de falar contigo, Felipe, sempre ótimos papos, cara. Felizão, Jorge, tamo junto, e hoje foi rápido, em 35 minutos, é muito fácil. Só é, não, tô diminuindo, tô ficando bom. Obrigado, Deus abençoe, a gente vai se falando. Você também. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau,